E aí, maravilhosas? Tudo bem com vocês? Chegaram minhas comprinhas da Shein. Ó, chegaram vários pacotinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tudo que eu comprei da Shein. Eu tava assim, tão ansiosa pra essas compras chegarem, porque são as compras pra levar para a viagem. E aí, ó, chegaram vários e vários pacotinhos, vou abrir tudo. E eu vou falar pra vocês também o pior que aconteceu com essas compras. Quando eu comprei, gente, foi há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás. E aí, acabou que a alfândega rejeitou, né, as minhas comprinhas e teve que retornar pra China. Não sei como isso aconteceu, mas eles rejeitaram, mesmo antes de chegar aqui no Brasil. E aí, eu tive que refazer a compra, só que eu fiz com valor menor ainda, porque no total a primeira comprinha tinha dado R$200 e poucos. R$200. Paguei a taxa certinho, e aí eu tava esperando, e eles fizeram isso. E eu fiz a mesma compra, gente, com coisa de R$12 a menos. Aí, passou certinho, chegaram todos os pacotes agora. Assim, bora abrir essas comprinhas. Eu tava com muito medo de não chegar, porque, gente, eu tô sem nada pra levar na viagem. E aí, chegou ontem, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu juro, juro pra vocês que não ia chegar. Então, vamos abrir as compras. Vou começar com esse primeiro pacotinho aqui, que eu acredito que seja um short de praia que eu comprei. Vamos ver como que ele é. E aí, depois eu vou experimentar com vocês, tá? Colocando no corpo. Olha isso, gente. Gente, olhando assim, será que vai servir? Meu Deus, parece que ele tá tão grande. Olha isso. E olha que eu pedi tamanho P, tá? Tamanho P, mas olha a textura dele. Tá muito lindo, ele é tipo um tricôzinho mesmo, sabe? E eu comprei, gente, porque eu paguei muito baratinho nesse short. E aí, eu vi vários comentários também das meninas falando que ele ficava super lindo no corpo. E eu gosto, gente, de usar shortinho. Tá na moda aquelas calças, né, de tricô pra usar na praia. Só que, como eu tô indo, né, pra um local quente, eu não queria usar nada assim muito sufocante. Vai que eu passo calor. Então, eu peguei o shortinho basiquinho, vou colocar no corpo pra ver se serviu. Espero que sirva, porque eu achei, eu amei ele, ó. Vem com um cordãozinho aqui também. Tá muito, muito lindo. E aí, gente, eu vou deixar o valor pra vocês aqui na tela, tá? Enquanto eu vou abrindo os pacotes. Esse aqui foi o primeiro pacotinho. Vamos para o próximo. Esse eu não sei o que é, deixa eu ver o que que é. Ah, não tem escrito nele. Vamos abrir aqui pra ver. Ai, gente, ó o short. Nossa, gente, tá muito grande. Meu Deus, será que vai servir? Gente, será que eu emagreci muito? Porque, olha, eu pedi também o tamanho menorzinho que tinha lá. Não sei se também é porque ele deve ser mais estilo folgadinho, né? Eu pedi esse aqui pra andar, né, de noite, pra passear, montar lookinhos. Eu amo shortinho, assim, de alfaiataria. E olha o tecido dele. Ele é bem grosso, bem bonito. E o mais bonito que eu achei nele foi porque o zíper, ó, tá vendo? É, não é aquele zíper que aparece. Fica bem, sabe? Bem bonitinho. Então, ele tem bolso. E, ó, a parte de trás dele é assim. Comenta o que vocês acharam. Gente, eu não sei. Olhando assim, eu não achei tão bonito, né? Agora tem que ver na hora de pôr no corpo. E, assim, o mais chocante é que eu pedi, gente, tamanho 36. Que é que tá falando, né? E eu juro pra vocês que eu pedi o tamanho menor. Então, eu vou ter que levar e dar um jeito de usar. Põe um short baixo pra dar uma apertada. Não sei. Mas vou ter que me virar. Gostei bastante do tecido dele. Gente, eu não tenho short preto. Eu só tenho roupa, literalmente, dessa cor. Só que na hora de escolher, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu pensei, ah, vou pegar das mesmas cores que eu tenho. Só que era pra eu ter pego um short preto e eu não peguei. Aí, eu peguei esse aqui. Que eu já tenho um da mesma cor, né? Um parecido, não é o mesmo short. Só que eu não tenho nada, gente, de short preto. De paleta preta. Então, assim, foi um erro. Toda vez que eu vou comprar na Shein, eu me emociono. Não presta atenção. E aí, acabo pegando as peças de cores ou tamanhos errados. Essa aqui foi a segunda comprinha. Um shortinho pra levar para a praia. Vamos para o terceiro pacote. Essa sacola aqui. Nossa, que estranha, né? Alguém já recebeu a sacolinha assim? Achei ela bem diferentona. Bora abrir. Gente, o que é isso? Ah! É a blusinha que eu pedi. Ó, eu pedi essa blusa rosa aqui, gente. Pra compor ela com biquíni, né? Ou com top também pra usar na parte da noite. E ela é uma blusa rosa, tipo, de tecido bem fininho mesmo. Bem estilo praia. Quando eu vou compor os meus looks, eu pesquiso muito, gente. Ou em rede social, né? Assim, em fotos no Google. Eu sempre dou uma pesquisada pra ver, assim, né? Estilo de looks pra compor. Pra não ficar cegas e, tipo, sei lá, né? Pegar algo que não dê certo. E essa peça aqui, eu vi que muitas meninas, né? Pro lugar que eu vou. Elas usaram compondo com um topzinho bem curtinho, short. Ou biquíni usando aberto. No caso, essa aqui, ó. Ela não tem botão. Então, não dá pra usar como uma camisa fechada. Fica bem legal, sabe? Ela soltinha com o biquíni por baixo. Vai ficar bem bonito. Ó, o tecido dela é bem fininho. E eu amei. Essa aqui, eu acho que eu peguei no tamanho M ou P, se eu não me engano. E essa aqui, que eu acho que essa aqui é uma canga também que eu pedi. Ó, gente. Essa aqui também é uma blusa, tá? Eu pedi na cor branca também pra compor com o meu biquíni. Só que essa aqui, ela tem um estilo um pouquinho diferente. Ela realmente vai mais pra uma canga. E ela tem uns botões aqui. Ela é tipo uma saída de banho, mas não chega a ser uma saída de banho, sabe? É algo mais... como fala? É um pouco mais diferente de uma saída de banho. É tipo uma blusa branca, né? Que você põe por cima. E aí, eu vi que muita, muita gente tava usando assim, né? Na praia. E eu acabei pegando pra mim também uma peça. Vocês vão entender quando eu colocar ela no corpo. Gente, tecido muito bom. É um pouquinho transparente, ó. Pra quem for usar, tem vergonha de usar com biquíni, vai ter que pegar um pouquinho mais grosso. Porque essa aqui, ela é bem transparentinha mesmo. Só que eu gosto, porque como eu vou usar com biquíni, a intenção realmente era essa. Pra ficar assim, sabe? Um pouquinho leve. E eu achei ela bem bonita. Só não sei se vai ficar boa pra mim no corpo. Parece que ela tá muito folgada. Aí, eu peguei duas. Tinha nem lembrado, gente, que eu tinha pego duas. Achei que eu tinha pego só uma nessa comprinha. Vamos para o próximo pacotinho. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui, ó, foi uma blusinha que eu comprei pra andar. É tipo um croppedzinho, sabe? Um topzinho. Eu já tava de olho nessa blusinha há um bom tempinho. Porque, gente, eu amo blusinhas assim, ó. Ela é de babadinho. Ela tem as alcinhas bem fininhas mesmo. E eu amei essa aqui. Nossa, essa aqui eu acho que foi a minha comprinha favorita até agora. E eu peguei ela no tamanho P, eu acho, gente. P ou M, tá? E ela tem de várias cores. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais uma dessa pra levar. Muito linda. Ó, chegou essa outra aqui. Não vou mostrar o pacote porque tá com o meu endereço. Essa aqui, gente, foi uma calça pantalona que eu peguei. Só que essa aqui foi compra nacional. Aí, eu peguei essa calça que ela tem uma lasca aqui aberta. Que não vai dar pra vocês verem. Mas eu vi muita gente também falando que usa com biquíni por baixo. E ela é um branco, ó. Quase transparente, mas não é tão transparente. Dá pra usar de boas pra sair de noite também. Ela veio bem amassada. Confesso que eu imaginei que a qualidade seria um pouquinho melhor, né? Mas eu vou testar pra ver como que ela vai ficar no corpo também. Peguei, gente, no tamanho P essa aqui. E ela parece ser bem, bem grande mesmo. Vamos para o próximo. Também peguei um conjuntinho de brincos. Eu tinha pedido o colar, gente. Só que eu acabei cancelando o colar por conta do cancelamento da outra compra. E uma coisa legal que eu vi que lá na Shein, gente, tem meio que semi-joias, né? Tem umas coisas banhadas, eu acho que de prata. Inclusive, eu tinha pedido um colar que era pra ter vindo um colar de prata. Que era assim, tipo uma gargantilha, sabe? Só a correntinha no pescoço. Só que aí tava na compra que foi rejeitada. E não, infelizmente, não consegui comprar novamente. Porque senão ia ultrapassar o valor. E aí eu fiquei com medo deles, né? Rejeitarem novamente. Então eu pedi só esse conjuntinho aqui, ó. Esse é o primeiro. Esse aqui, se eu não me engano, gente, nesse conjunto eu paguei R$36,00. Ó. Esse aqui é o primeiro conjuntinho de brincos. Gente, vieram vários brinquinhos, ó. Veio esse aqui nesse formato, né? Que eu acho que vai ficar bem bonito para a praia. E eu fiz pegar, gente, nesse tamanho. Porque eu não tenho brinco nesses formatos assim. E eu vi que tá muito em alta também. Também veio esse segundo conjuntinho aqui. Deixa eu abrir pra ver como que ele vai ficar. Esse segundo veio com um formato bem diferentão, gente. Olha que bonito. Esse aqui eu achei lindo. Esse aqui eu não sei se gostei tanto. E também vieram esses pequenininhos aqui. E eu tô gostando dessa vibe de brincos, assim, bem diferentes, grandes. Só que eu queria, né, começar a compor alguns looks com prata mesmo. Porque eu acho bem bonito também. Aqui o que vocês acharam dos brincos. Se vocês gostaram deles. Testar os brincos. Alguns, né. Vou começar testando. Esse aqui. Que é esse... Tipo uma argolinha, né. Vamos ver como que ele vai ficar. E eu tenho dois furos nessa orelha. Ó. É bem bonito. Eu amei esse formato dele também. Vou testar esse aqui, ó. Que foi o que eu mais gostei. E vai ficar. Ai, gente. Amei esse aqui na minha orelha. Esse aqui com look de praia. Eu acho que vai ficar muito lindo. Aí tem os outros de argolinha, né. Que são esses aqui, ó. Esse aqui eu não gostei muito. Porque eu não costumo gostar de brinco muito grossão assim, sabe. De argola. Deixa eu pôr de borboleta pra ver também. Olha isso, gente. Ai, gente. Esse tá muito delicadinho. Olha isso. Eu amei. Não pensou demais ter comprado essa cartela. Agora eu vou experimentar as roupas com vocês, tá. Vou deixar passando aqui todas as peças que eu vou testar. E aí vocês comentam qual peça vocês gostaram mais. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau